Fala pessoal, se você está querendo saber como funciona um filtro pressurizado para lagos e piscinas naturais, fica aí que eu vou te contar as vantagens e desvantagens de você utilizar um filtro pressurizado comparado com filtro por gravidade. Fala pessoal, eu sou o Rafael Forest, sou zootecnista e um dos sócios diretores do grupo Brasil Pieces, que nós somos uma importadora, exportadora de equipamentos e estruturas para piscinas e lagos ornamentais, a aquicultura, impermeabilização de lajes, construção civil e diversos outros ramos. E hoje eu vou explicar para vocês as vantagens e desvantagens de um filtro pressurizado. Eu estou desse jeito, gente, porque eu já estou prevendo que eu vou me sujar um pouquinho, tá bom? E hoje está muito calor, esses dias está muito calor aqui. Então é o seguinte, gente, hoje um dos meus clientes ligou para a nossa empresa, ele tem dificuldade de locomoção, né? Ele tem várias dificuldades de locomoção e ele falou, Rafa, hoje eu já tenho filtro por gravidade, só que infelizmente pela minha dificuldade de locomoção eu não consigo fazer a limpeza de uma forma fácil, me atrapalha muito, eu tenho que contratar uma pessoa para vir fazer a limpeza do meu lago, da minha piscina e me explica um pouquinho sobre filtro pressurizado, se é vantagem eu trocar o meu filtro por um pressurizado ou não, tá? Aqui, gente, eu tenho dois tipos de filtro, aqui no nosso mostruário, na nossa piscina que a gente está terminando de construir. Eu tenho o pressurizado, tá? Que é esse filtro aí que o Nathanel está filmando, perdão, o por gravidade, que o Nathanel filmou, e um pressurizado, que é esse aqui que está do meu lado. A primeira vantagem de um filtro pressurizado, a limpeza dele é automático, tá? Então você não precisa fazer esforço praticamente nenhum para fazer a limpeza dele, diferente de um filtro por gravidade. Desvantagem principal, filtros por gravidade retém muito, mas muito mais sujeira que os filtros pressurizados. Porque como que funciona um filtro pressurizado por dentro? Ele tem uma escova filtrante, muito parecida com aquelas escovas de engraxar sapato e tudo mais, então é uma escova com cerdas de polipropileno, de PVC ou de outro material plástico, certo? Então a água entra pela bomba, passa por cima da escova, aí a escova vai reter a sujeira grossa, depois aqui embaixo, aqui da metade para baixo, são mídias filtrantes, né? Que eu vou mostrar no nosso filtro por gravidade. São mídias filtrantes, né? Então ele faz a retenção de sujeira física na primeira parte dele, depois ele passa pela filtragem biológica, que vai retirar amônia e nitrito, aí ele entra por um cano principal que está aqui e volta para o lago. Então a filtragem vem de cima para baixo. Então, gente, eu vou explicar a dinâmica de como funciona o filtro pressurizado. A nossa bomba está dentro da nossa piscina e a água está sendo inserida aqui no filtro, aqui onde está escrita a entrada da bomba. Ela entra, passa daquela forma que eu já expliquei para vocês e volta para o lago aqui no retorno. Uma das vantagens do filtro pressurizado é essa diferença aqui. Você pode aproveitar o retorno da água para fazer uma hidromassagem, que vai ser o caso da nossa piscina. Você pode fazer cascatas. Então você tem essa disponibilidade de fazer uma cascata mais alta, fazer uma cascata mais baixa, fazer vários pontos de cascata. Diferente de um filtro por gravidade, que é o nosso caso ali, que o filtro tem que ficar exatamente do lado do lago, certo? Bem, outra grande vantagem que o filtro pressurizado proporciona é a facilidade de limpeza, né? Vamos lá mostrar como que funcionam as posições aqui do nosso filtro. Então vamos lá. Quando a gente está na posição no filtrar, o que acontece? A água entra pela entrada de bomba e sai para o lado, certo? Sai por aqui, por onde está saindo a água. Quando você pega e move a válvula, é sempre importante vocês estarem com a bomba desligada. Você desliga a bomba para mexer aqui em cima, tá? Como o meu sistema, eu tenho uma válvula de alívio, eu posso mexer sem desligar a bomba. Então eu vou mudar para a posição drenar. A posição drenar, o que ele faz? Entra a água pela bomba e sai para o esgoto. Isso aqui serve para a gente esvaziar o lago. Quando você quer fazer uma manutenção, alguma coisa, e quer esvaziar o lago, você drena ele por aqui. Na posição fechar, fecha todo o filtro. Então para de entrar a água aqui dentro do filtro. Então praticamente você nunca vai usar a posição fechar, que é mais fácil você desligar a bomba. Na posição lavar, o que acontece? Vocês vão notar que a gente está há três meses sem limpar esse filtro. Vocês vão notar que a água está saindo bem transparente, certo? Eu vou mexer aqui para vocês. O que acontece? O filtro, quando você lava ele, a água entra por baixo e sai por cima. E isso cria micro caminhos, micro velocidades aqui, que a água fica passando por ela e não limpa o filtro inteiro. Tanto que vocês vão notar que a água ainda está saindo limpa. Aí o que eu falo para os meus clientes fazerem? Que é o caso do nosso cliente que tem problema de locomoção. Eu falei para ele, você vai ter que fazer isso aqui. Você tem que deixar ele em um lugar espaçoso para você poder movimentar o filtro para o material dentro dele se mexer e quebrar esses caminhos para a sujeira realmente sair. Olha aí como já está. A gente vai colocar... É, já está saindo bem sujo ainda. Mas a gente vai colocar umas imagens... Ah, nem vai precisar, ainda está saindo bem sujo. Está vendo? Isso que a gente já fez algumas limpezas nele antes de dar problema no microfone. Mas quando você movimenta o filtro, o que acontece? Você quebra essa dinâmica de a água passar por caminhos pré-definidos. Então quando você movimenta ele, você quebra toda essa dinâmica, mexe tudo lá por dentro e isso faz com que a limpeza do seu filtro seja muito mais eficiente, né? Está vendo o tanto de sujeira que tem lá. Bem, agora eu não vou conseguir mexer mais, por quê? Se eu colocar no recircular, o que vai acontecer? A água vai entrar por aqui, pela entrada da bomba e vai sair para o lago. A gente usa o recircular sem passar por dentro do filtro. Ah, calma aí, eu vou colocar. Vamos lá, vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Legal, ó. Então o que acontece? Quando eu ponho na posição recircular, ele não passa por dentro do filtro. Você vê que a água está saindo limpa. Você faz isso para quando você usa um medicamento, um antibiótico, algum material, algum produto que possa matar essas bactérias aqui dentro do filtro. Então quando você usar um medicamento, coloca na posição recircular. A posição pré-filtrar, o que acontece? A água sai para fazer a limpeza da escova. E ele volta... Aí, beleza. Aí ele volta lá para o esgoto. Então você limpa ele de cima para baixo, não de baixo para cima. Aí da mesma forma você vem e dá uma movimentada. Só para quebrar o caminho da sujeira. Olha lá como está saindo bem sujo. Só o creme do milho verde. Então, gente, esses são os segredos, vantagens e desvantagens de você utilizar um filtro pressurizado. A gente vai terminar de fazer a limpeza, vai deixar ele limpando mais um tempo, que fazem três meses que a gente não limpa. Mas se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Dá um like no vídeo. Segue a gente aqui no nosso canal do YouTube. E segue a gente no Instagram e no Facebook, que tem dicas e materiais diários do dia a dia da nossa fábrica e dos nossos projetos dentro e fora do Brasil. Valeu, gente. Até a próxima.